Para você, este sol não passa de barulho de chuva, mas para muitas pessoas ele lembra a tragédia causada por um raio. Os eletrodomésticos queimados, a árvore que caiu sobre a casa ou, pior, a perda de vidas em uma descarga elétrica. A chuva está cheia de perigos que você não vê. Por isso, desligue aparelhos da tomada, evite locais abertos, use o telefone apenas em emergências e não fique próximo a árvores e postes. Ligue 193. Este número salva vidas. Bombeiro, o amigo certo nas horas incertas. O amigo certo nas horas incertas.